A VIAÇÃO É lindo, meu salgueiro Contagiando, sacudindo essa cidade Explode, explode Coração Na maior felicidade É lindo, é lindo, meu salgueiro Contagiando, sacudindo essa cidade E lá morreu E lá morreu E lá morreu E levo pelo lado a sedução Sedução, sou o pai, sou o aventureiro O malveio de janeiro Adeus Belém do Pará Eu vou O dia bom, meu pai Não chore, pois vou sorrir Felicidade, o velho Já vai partir Foi no balanço da sua cidade Eu vou No mar eu jogo a saudade Amor O tempo traz esperança E ansiedade Vou navegando em busca da felicidade Quando o balanço da sua cidade Erro No mar eu jogo a saudade Amor O tempo traz esperança E ansiedade Vou navegando em busca da felicidade Em cada porto do caso Eu vejo retrato Em fantasias Cultura, folclore e hábitos Com isso eu faço Minha alegria Chega o mês de janeiro Guerra do samba De amuleto e futebol Vou vivendo o dia a dia Embalado na magia Do seu carnaval Explode, explode Coração Na maior felicidade É lindo, bem salveio Contagiando o saco de necessidade Explode, explode Coração Na maior felicidade É lindo, bem salveio Contagiando o saco de necessidade Está correio Me leva o meu lado A sedução Sou o baixo do abertinho O barulho de janeiro Adeus Adeus Uma vez que eu lendo Eu vou Um dia só do meu pai Não choro com o sorriso Vem esse gato É lindo, é fantástico Alô, bem salveio Alô, bem salveio Alô, um tempo Traz esperança E a cidade Volta a verga É buscando a felicidade Quando o barulho da sol De amuleto O mar é joga a saudade Alô, um tempo Traz esperança E a cidade Volta a verga É buscando a felicidade Quem já acabou do pecado, o peito e o braço Em fantasias, o mundo é só a minha atitude Quando estou em barriga, me alegria Chega o reino de janeiro, terra do céu Da hora de futebol, vou descer do dia a dia Embarado na magia, o seu carnaval Em jovem coração, a maior felicidade É lindo o meu sorreiro, contagiando sacudidas das cidades Em jovem coração, a maior felicidade É lindo o meu sorreiro, contagiando sacudidas das cidades Lá do rio, me erva o meu lado A sedução, sou mais um abelhinho Por favor, eu te amei Adeus, adeus Meu sorreiro, contagiando sacudidas das cidades Em jovem coração, a maior felicidade É lindo, é lindo o meu sorreiro, contagiando sacudidas das cidades Explode, explode coração, a maior felicidade É lindo, é lindo o meu sorreiro, contagiando sacudidas das cidades E dois, amei, minha filha, contagiando sacudidas das cidades Aqui em jovem coração, a maior felicidade Caro, amei, meu sorreiro, contagiando sacudidas das cidades E dois, amei, meu sorreiro, contagiando sacudidas das cidades E dois, amei, meu sorreiro, contagiando sacudidas das cidades Amor, o tempo traz esperança e ansiedade Vou navegando em busca da felicidade Quando vale a saudade, saudade Erro, no mar joga a saudade Amor, o tempo traz esperança e ansiedade Amor Amor